Como é o Amor, Sindeio Ô Zóio, qual é a sua ligação com o Eminem? Caralho, o bagulho é desde a infância Não, eu não cito a música e você sabe cantar correndo que eu vou cantar com você agora Qual? Qual que é o Eminem, pô? Aquela lá que você cantou na Amazônia It's strong, it's strong It's strong, it's heavy Sim, sem sons are heavy Tá bom, pô, peraí, eu vou pôr o instrumental aqui Qual é um karaokê? Daí eu leio Daí eu leio, entendeu? Ah, um karaokê? Qual que é o nome dessa música, Lucas? Beba aí É, Youself Não, isso aqui é pinga puro, cara Pinga puro é o caralho, isso é muito bom Bebe essa porra aí que nós trouxemos Jack, Mel e o caralho é pra você, palhaço Isso aqui é Mel, Melzinho Você tem aí? Melzinho Ô, cadê? Pesta aí pra mim ler Não, você vai cantar com a letra na sua cabeça É só instrumental Por favor, gente É só instrumental, não tem a voz do Eminem Tá aparecendo aí pra galera? Eu te ajudo Tá aqui no microfone Yo Não, ainda não Sou só o TG do Nando, cara Ah, tá, beleza Deixa o Zói fazer o show Desculpa Não, não, imagina Eu sei lá, é só o TG do Nando Solta a zóia. Esqueci a letra agora. Tá bom, a partir desse momento você não sabe mais. Esqueci a letra. Qual outro rapper que você gosta muito? Essa parte me fugiu. Qual outro rapper que você gosta muito? Ah, tem um que eu lembro muito do Alec, mano, do X-Station, que ele gosta de cantar. Ele gosta do X-X-Tentation? É. E ele gosta também de Dexter, né? Ele gosta de Dexter também, né? O Dex, é. O Alec cantou O Itavo Anjo lá em Londres. O Itavo Anjo é um churro, hein, mano? Que eu estava derrotado. É, mano, eles sabem inteira essa. Que eu achou que eu estava errado. A gente foi em Las Vegas e cantou isso aí no palco, mano. Foi em Londres. Foi em Londres, cara. Então... Ah, sim. Las Vegas? Londres. É mesmo, eu que fui em Las Vegas. Não, ele foi em Londres comigo, é verdade. YouTube Space Londres. Isso, verdade. E os malucos eram tudo gringos lá, ninguém entendeu nada. Não, o galera ficou rindo, mano. Os caras eram malucos. Mas sentia a vibe, né? Sim. O Alex se inspirou. Ele, tipo, foda-se se tem alguém me olhando, eu vou cantar. É, ele se soltou pra caralho lá, mano. Muito foda. Esse vídeo é muito foda, de verdade. É, eu gosto muito. Ainda bem que eu salvei e filmei tudo. Boa, você mandou muito filmar. Quem que filmou essa porra? O câmera. Olha lá. O cara mas cria! Firmando aqui! Firmando com os McLarenbils! Firmando aqui! Firmando aqui!